Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um negócio muito da hora que tá rolando no Playstation, é isso aí pra todo mundo e agora não é pra você que tem a conta da PSN Network, você passa, paga a PSN lá, não, não é, é pra você que tem, se você tem o Playstation, tá rolando isso pra você, pra todo mundo aí por conta da pandemia, chama Play It Home, é isso que você tá vendo, eu tô aqui no site, mas você pode acessar aí no seu Playstation também, é bem fácil de achar, tá, mas eu vou mostrar aqui no site o que dá algumas informações a mais pra gente, beleza? E o que é esse Play It Home? Esse Play It Home são alguns jogos grátis que a Sony está disponibilizando pra você, que você pode baixar no seu Playstation e enquanto ele estiver baixado, se você deletar você vai perder o jogo, você vai poder ficar com esse jogo pra sempre, e são alguns jogos muito bons, e é como tá escrito aqui ó, jogos de PS4 grátis e grandes ofertas de entretenimento. Então vamos lá, tem alguns jogos índios aqui que eles estão mostrando no Play It Home, tem Subnautica, quem já jogou tá ligado que é muito bom, é um jogaço de exploração marítima, e você tem que ir fazendo survival, né, aquele tipo de jogo que você vai sobrevivendo, vai pegando umas plantinhas que tá lá no fundo, pega um coral, pega um peixe, e vai reconstruindo a sua base, é bem legal nesse quesito. A gente tem também o Enter the Gungeon aí, que é um joguinho indie também, de procedural aí, que chama, né, que ele vai construindo várias dungeons, né, cara, várias labirintos ali, dungeons, não sei como é que fala em português, porque não é bem caverna, né, a descrição aqui em português. Mas é isso, e você vai procurando, e você vai tendo que ir ganhando upgrade, pra matar o chefão, e vai passando, e quando você morre, você escolhe outro personagem, sabe aquele tipo de coisa de jogo praticamente infinito, que você tem que ir jogando aí, ele vai sendo gerado proceduralmente, né, quer dizer que é sempre aleatório, nunca é o mesmo mapa que você vai jogar duas vezes. É bem legal também, um joguinho de tiro. Temos o Abzu, que é mais ou menos parecido com Subnautica, só que ele tem outra proposta, ele é mais um jogo de exploração e observação, não é tão survival quanto Subnautica, né, cara, você não precisa construir nada, é mais um jogo pra você ir andando, olhando, observando, e descobrindo as paisagens, é bem legal mesmo, é, o Abzu. E temos também aqui The Witness, esse eu já zerei, sensacional, um jogo de puzzle, lógico, espetacular, difícil pra caceta, mas é muito bom mesmo, recomendo a todo mundo jogar pra você aí, ficar, é, é, a paisagem é incrível, agora que a gente tá na, na era dos podcasts aí, né, bota um podcast pra tocar, fica jogando esse jogo, tenta completar os desafios de lógica que ele tem, que são espetaculares. E temos também o Res Infinite aí, que é um jogo de tiro, como se fosse aquele, quem jogou Panzer Dragoon, tá ligado aí, é um jogo bem baseado no Panzer Dragoon, que você vai detonando vários inimigos que vão vindo aí, e é aquele jogo como se fosse um jogo de, de navezinha, sabe, tem a navezinha, na verdade é um cara aí, né, você vai ganhando power up e tal, aquele tipo de coisa, é bem legal. Esses jogos aqui, esses 5 jogos estarão disponíveis aqui, ó, desde 25 de março, né, já passou aí, até dia 22 de abril, tá vendo aqui, essa é a data, você pode baixar esses 5 jogos de graça, e enquanto eles estiverem aí, na sua conta aí, que estiver baixado lá, eles vão ser seus de graça, mesmo que passe essa, essa data, tá, se chegar aqui no dia 24 de abril, digamos, e você tiver esse jogo ainda instalado no seu Play, ele ainda é seu, você ainda pode jogar ele de grátis, beleza? Mas, não acaba aqui, porque isso sim, agora sim, a gente vem pro motivo de eu ter vindo aqui pro PC, porque a gente tem mais alguns jogos, aí tem os jogos aqui, VR, tá, que você pode jogar também, tem aqui alguns jogos VR que são bem legais, tem o Astrobot, Rescue Mission, bem divertido, só que esse aqui é pra quem tem VR, né, tirando o Thumper, tá, Thumper aqui, esse jogo eu acho, é espetacular, esse jogo Thumper, e ele não precisa ter VR, tá, você pode jogar com o VR, mas você pode jogar normalmente também, só com o controle, e é um jogo de ritmo à la guitarra, hero, assim, só que não é muito de música, é mais, é, 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 é baseado em ritmo de música, mas não tem uma música, assim, não tem o Bon Jovi, sei lá, sabe, é mais músicas próprias do próprio jogo, e você tem que ir no ritmo pra você derrotar os chefões, esse aqui, vale muito a pena, recomendo, mesmo que você não tenha o VR, tá, os outros, já, são mais jogos de VR, o Mostra, são jogos excelentes também, só que são jogos pro Playstation VR, né, pra realidade virtual, mas, o que é mais legal, está aqui embaixo, que em breve, vai vir esse jogo maravilhoso, Horizon Zero Dawn, é isso aí, pra você ainda que não jogou o Horizon, jogo de mundo aberto, ele vai estar disponível aí a partir do dia 19 de abril, ou seja, daqui a alguns dias, né, quase duas semanas vai dar, um pouco menos de duas semanas, e vai ficar até dia 14 de maio, então, esse aqui sim, é pra você ficar atento, o dia que ele for lançar, talvez eu traga um vídeo pra avisar todo mundo, mas, você vai poder pegar esse jogo, esse jogo completo, jogo, cara, AAA aí, e é a versão completa, não é a versão sem DLC, é a versão com todos os DLCs, você vai poder baixar aí no seu Play, e ficar com ele, e jogar ele completamente, fazer aí, platinar ele, sem precisar pagar um centavo, e, de novo, não precisa você estar aí pagando a PSN Plus, tá, qualquer pessoa, mesmo que você não pague a PSN Plus, você pode utilizar desse serviço aí da Sony, que ela está dando aí por conta da pandemia, então é muito legal, vão ter mais alguns outros jogos, que vão ser adicionados, como está escrito aqui embaixo, ó, não perca os outros jogos incríveis, chegando aí nos próximos meses, acompanha as novidades e atualizações de Play at Home, então, conforme eles foram lançando outros jogos, pelo visto, já ouvi falar que vão ter outros jogos grandes, tipo o Horizon também, que vai ser adicionado aí, nas contas do Playstation, eu trago aqui pra vocês no canal, então, fiquem de olho, mas, por hoje era isso, cara, preste muita atenção, vai lá no seu Play, procura aí, de novo, é só você procurar essa imagem aqui, tá vendo, ó, Play at Home, é essa imagem aqui, com o triângulo, bolinha, X e quadrado, lá na PS Store, lá, vai lá na Store, e você vai achar, e é só baixar os jogos aí, que você estiver interessado no seu Play, e jogar eles de graça aí, beleza? Então é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele joinha maroto, pra ajudar a gente na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Play Extension Play Extension